Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net aqui no Box 21 Carlos Van Cousa e diz número 304. O Box 21 tem o melhor happy hour da cidade. Aqui você encontra o sanduíche aberto a Box 21. É algo dos deuses. Maravilhoso, você pode comer um sanduíche acompanhado. Um chopinho. Cervejas especiais aqui, tem cervejas maravilhosas aqui. Quase 20 rótulos diferentes de cervejas especiais. Você chega... Ele é de sacanagem que ele faz isso. Quase 20 rótulos de cervejas especiais. Você chega e fala com o Fernando Brandão. Ele abre a geladeira e elas estão na temperatura ideal. Mas não esqueça, faça que nem eu. Eu tenho meu designator driver. Eu venho com o Roberto Aguiar. O Roberto Aguiar me traz aqui, me leva em casa com toda tranquilidade. Eu posso tomar um chopinho, um vinhozinho, uma cervejinha. Quando eu não tenho o Roberto Aguiar, eu não faço essa mistura jamé. Não misturo álcool e direção. Uma combinação mortal que não combina. A mesma coisa que faço o meu amigo Regis Bronzatti. Também não faz essa combinação mortal, né, Regis? Quando eu bebo, vou de táxi. Vai de táxi também, que é o melhor motorista que tem na cidade. Se você não tem o Roberto Aguiar, não tem problema. Eu não empresto aqui, ó. Ou o Regis vai de táxi. Ele vai fazer que nem a Angélica, vai de táxi. Exatamente, é isso aí. Regis Bronzatti, presidente da CESPRO Regional aqui do Rio Grande do Sul. É um dos nossos convidados de hoje. E também o Fausto Reichert, que é um dos diretores da E-Sales. Acertei, né? Acertou, acertou. Esse é o nome. Eu queria lembrar a vendedora que trabalhava lá com o Regis, que é a Salles, né? Mônica Salles. A Mônica Salles, que virou Mônica Salles. Mônica Salles. Começou a vender, começou a bater as metas, virou Mônica Salles. Mas vamos lá, gente. Tivemos um bate-papo muito bom com outros diretores da CESPRO outro dia aí. Nós falamos com o Rodrigo Lozina, que é da Alphamidia, e com o Marcelo Villadino, que é da Tools and Technologies, da TIT. E tocamos num assunto, Regis, que nós temos batido, batido, batido já, não vamos dizer mais de uma década, que vamos descobrir a nossa idade, né? Mas é a questão da capacitação e da formação profissional, né? Continuamos vivendo problemas que já sabíamos que existiam. O que a CESPRO, mais uma vez, está tentando empurrar, fazer, não que nem o francês lá, não é dar um ponta aberta, né? Não é um chute no traseiro, mas tem que dar um empurrãozinho no governo aí, né? Para todos os governos tomarem uma atitude definitiva de capacitação melhor, não só na área de TI, mas outras áreas aí que o Brasil está devendo na capacitação dos profissionais, tanto de nível superior, quanto de nível técnico, de nível médio aqui em nosso país. Bom, Landine, prazer estar aqui de novo contigo no teu programa aí, é uma satisfação aqui com o CESPRO, está falando sobre esse assunto que para nós é primordial, é o nosso dia a dia como empresário e define o futuro das nossas empresas. Capacitação de mão de obra, ou formação de mão de obra em tecnologia é pilar de sustentação hoje de crescimento das nossas empresas e eu diria, sem muito medo de errar, pilar de sustentação para a gente mudar um pouco a cara do Rio Grande do Sul, um pouco da matriz econômica brasileira, né? Quando nós estamos falando de formação de jovens, de capacitação, nós estamos falando na prática de educação. E falar de educação no Brasil é quase uma retórica, né? Que vem se discutindo há muitos anos, né? E escuto muitas vezes o ex-senador, o senador atual, Cristóvão Buarque, que fala muito sobre esse tema, né? O Brasil é uma sexta economia do mundo, né? Mas não consegue hoje. Não consegue sair da sexta. Não consegue sair da sexta. E numa sexta economia nós não conseguimos eliminar o analfabetismo e não conseguimos remunerar bem os professores ainda. Então nós temos muita coisa para avançar. Nem cumprir o que prometemos enquanto éramos ministros, né? Nem cumprimos o que prometemos enquanto éramos ministros. É importante de falar, o magistério entendeu. Então veja, e quando a gente como empresa de tecnologia vem tentar sensibilizar governos, entra governo, sai governo, a gente tenta sensibilizar e tu não erraste quando disse que há mais de uma década a gente toca nesse assunto. Nós temos muita coisa para fazer no Estado, no Brasil, para esse ponto ser salientado. E tu deve já ter lido, ou deve ter, pelo menos, analisado um pouco da história, da biografia do Steve Jobs, né? É um livro que eu estou lendo e estou curtindo, mas não pela figura do Steve Jobs, que é um grande empresário, foi um grande empresário, mas pela lógica do que existia, por exemplo, na época em que surgiram os grandes empresários de TI nos Estados Unidos. Havia um ambiente propício para a criação da indústria de TI americana na década de 50 e 60. E o que nós estamos tentando fazer hoje, no ano 2012, estamos há anos, a gente discute, nós ainda estamos na fase de criar um ambiente propício para poder desenvolver empresas no Estado que possam competir globalmente. Mas para que isso aconteça, realmente, nós temos que criar esse ecossistema. E esse ecossistema, ele começa lá na primeira série, ou lá no jardim de infância, passa por um ciclo de primeiro grau, de ensino médio, para daí sim a gente ter pessoas capacitadas. Gente, isso leva 15 anos, leva 20 anos. E o que nós não visualizamos hoje nos governos que se sucedem é a visão de médio e longo prazo. Nós precisamos apostar hoje para ter resultados daqui a 15, 20 anos. Nós precisamos ter a visão do estadista. E se nós não começarmos nunca, nós nunca vamos ter solução para esse ponto. E as empresas de TI hoje, elas estão fragilizadas no Brasil, num mercado extremamente aquecido, onde nós competimos, não com o parceiro local, não é com a empresa do lado, não é com a empresa aqui de Porto Alegre, ou a empresa de São Paulo. Nós estamos competindo com grandes cadeias de fornecimento de tecnologia indianas, chinesas, do leste europeu, russas, americanas, que vêm para o nosso país querendo um mercado hoje de 200 bilhões de dólares. Hoje o mercado de TI, ou melhor, de software, para ser mais preciso, software e serviços, é em torno de 85 bilhões de dólares, ano. É muito dinheiro. Só que esse mercado de tecnologia no Brasil, ele vai se expandir para 200 bilhões até 2020. Então veja, o mundo olha para o Brasil como um país consumidor. E nós estamos dizendo o contrário. Nós queremos ser produtores. Para ser produtores de tecnologia, nós temos que inverter a curva da educação. Nós temos que investir aqui em capacitação básica dos jovens, das crianças. Nós temos que criar o espírito de inovação. E, gente, inovação, Orlandini, Fausto, não nasce no outdoor. Não nasce numa retórica política. Inovação vem de dentro. Vem de uma série de processos que são criados, de incentivos ao empreendedorismo, a lógica que nasce lá no seio da criança, quando tu dá um kit, um kitzinho de montagem para essa criança desenvolver. É ali que começa o processo de indução à inovação. Se a tua empresa está em crise e tu diz assim, preciso inovar para sair da crise, meu amigo, a tua empresa já faliu, tu não te deu conta. A inovação não nasce a força. Ela não nasce por decreto. E é isso que o brasileiro não entende, que os nossos governantes não entendem. E a TI é uma área onde inova de manhã, de tarde e de noite. A TI olha para um determinado problema, hoje, da sociedade, e diz, bom, se existe esse problema, se existe esse processo, como eu posso aplicar um conhecimento intelectual, transformar isso num software e amenizar esse problema ou tornar ele mais produtivo, mais rápido, enfim. Então, nós temos um espaço gigantesco de crescimento como mercado de tecnologia. mas sem pessoas que raciocinem nesse formato, que consigam enxergar um problema e transformar esse problema num produto ou numa solução tecnológica, nós não vamos dar esse salto como o Brasil produtor de tecnologia. Nós vamos continuar sendo visto pelo mercado como um comprador. e isso não é o que a SESPRO defende. A SESPRO, hoje, tem 200 empresas no Rio Grande do Sul produtoras de tecnologia, desenvolvem tecnologias de última geração, está aqui o exemplo, esse aí está aqui, vai contar um pouquinho do seu case. tem uma penetração nacional, essas empresas têm uma penetração global, nós temos a maior associada da SESPRO, isso o público não sabe, é impressionante, porque os governos não sabem, a maior associada da SESPRO hoje é a quarta maior empresa em faturamento do Rio Grande do Sul e é uma empresa de tecnologia. Só está atrás de Gerdau, Marco Paulo e Randon. A sociedade gaúcha não sabe que a quarta maior empresa do Rio Grande do Sul é uma empresa de TI. Veja, então, e que nasceu há menos de 10 anos atrás. Então, veja, é uma área que pode avançar rapidamente, gerar uma riqueza nova, atrair capital novo, gerar consumo em outros países e desenvolver esse Estado. Mas, assim, nós precisamos um pouquinho sair da retórica de governo, sair da retórica e dizer vamos fazer, sair do gerúndio e dizer assim, fiz. E o que a SESPRO trabalhou em 2011, especificamente... E não estamos fazendo. Não, não estamos fazendo. Essa história estamos fazendo não combina com a tecnologia. Veja, nós temos que, às vezes, resolver problemas. Pega o sistema bancário, por exemplo, brasileiro, que é reconhecido mundialmente por ter soluções fantásticas em termos de tecnologia. O pacote saía sexta-feira da tarde, segunda de manhã, já estava resolvido o problema? Esse é o ponto. E como é que você consegue fazer isso? Você cria uma regra política na sexta e na segunda-feira o banco tem que estar implementado. Você só consegue isso com tecnologia, com software, com serviços, com conhecimento, com propriedade intelectual. Não tem outra maneira de fazer. É assim que nós crescemos na competição e talvez esse seja, inclusive, um dos motivos de a gente estar se posicionando como a sexta economia mundial. Não é só exportação de commodities que move esse país. E software, eu acho que as pessoas não entendem muito bem o que é software. Não entendem que mercado é esse. e vou fazer uma... Eles não enxergam no celular, na televisão, no seu aparelho telefônico, em qualquer equipamento eletroeletrônico, eles não enxergam que tem software ali. Não enxergam. E cada um... Está escrito ali, aqui tem software. Aqui tem software. O que a gente gostaria é que aqui tem software gaúcho, aqui tem software brasileiro. É isso que a SESP defende. E é notório os exemplos que nós temos de jovens que desenvolvem games até aqui em Porto Alegre e ele só faz sucesso quando ele leva o game para os Estados Unidos, os americanos botam numa embalagem bonita e revendem para nós. E aí o jogo é valorizado. Então veja, nós precisamos de mais iniciativas nesse sentido. A SESP tem trabalhado junto com o governo do Estado num processo que o governo do Estado ainda está colocando em andamento, que é o plano industrial. Nós temos lutado bastante para que software seja contemplado no plano industrial e que permita uma ação simples que nós pedimos ao governo, que é use um pouco da verba de marketing desse governo para mostrar para a sociedade, para as famílias, para os pais, o que os seus filhos podem alcançar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, se vierem para cursos, para a carreira de tecnologia da informação. Nós mudamos a cara do Rio Grande do Sul e nós não vamos mais ficar sofrendo no PIB gaúcho quando nós temos uma seca de dois meses, porque o dinheiro não virá da chuva, o dinheiro virá dos bits e bytes que vão correr por dentro da internet. é isso que nós pregamos, é um novo modo de pensar e desenvolver a economia gaúcha. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133 25 51 21. O Regis, fora essas frustrações que a gente sente aí, como é que tu sente o ambiente agora da gente seguir o exemplo francês e se dá um empurrãozinho no governo? O ano passado, em 2011, a gente tentou dar um empurrão no governo federal, que foi mostrar que faz 30 anos, eu estou 80, eu já vou puxar para a década de 70, dá para ir também, dá para ir para a década de 70 também fazer outras análises, mas vamos lá, faz 40 anos que o Brasil espera uma lei de incentivos ao setor de software nacional, fazer do Brasil uma plataforma para daqui se comercializar. e a gente tentou demonstrar para o governo federal que era a hora de fazer, ano novo, governo novo, enfim, e aí veio a desoneração, veio a lei da desoneração como forma de incentivo ao setor de TI. Foi bom? Foi ruim? Não sei, a gente vai avaliar no tempo se isso vai ser proveitoso para as nossas empresas, mas não é a medida que vai fazer a diferença. Isso é uma coisa clara, vai ter algum ganho aqui, vai ter algum ganho ali, mas não é este tipo de incentivo que vai fazer com que as empresas brasileiras de tecnologia e da informação possam dar um salto de competitividade a nível global. Nós não temos esse ambiente brasileiro que eu citei anteriormente, sobre, olhando para o modelo americano, que criou o modelo onde os filhos aprendiam com os pais, por exemplo, a engenharia elétrica, porque numa mesma cidade não tinha 10 engenheiros elétricos, tinham 20 mil engenheiros elétricos em um determinado ambiente e os filhos naturalmente seguiam a carreira do pai porque se exemplificavam na família em seguir uma carreira. Hoje são poucos os pais de família no Rio Grande do Sul em tecnologia que estão dando exemplos para os seus filhos seguirem a carreira. Porque qual é o incentivo do empreendedor hoje de continuar com o seu negócio? É um massacre que as empresas nacionais sofrem hoje com relação às empresas multinacionais que vêm aqui com ambientes propícios para isso. Tem, inclusive, isenções fiscais para estarem no Estado e no Brasil para virem aqui. Coisa que a empresa nacional não tem. O Estado olha uma empresa multinacional para vir para cá só com uma maneira de criar emprego, só que no momento em que termina o incentivo fiscal ela vira as costas e vai embora. Quem fica são as pessoas que estão trabalhando aqui daí sem emprego. Não temos garantia nenhuma que as empresas que ganham isenção fiscal permaneçam aqui. Então, veja, não existe um projeto, uma lógica, uma estratégia nacional que diga assim por onde vamos para a indústria de software? E veja, faz 40 anos que nós esperamos isso. 40 anos. São heróis hoje os empreendedores de software que continuam trabalhando nesse mercado e continuam fazendo com que as empresas cresçam num mercado tão inóspito quanto é o mercado brasileiro. Porque é desumano você competir hoje com uma empresa multinacional com os custos que o Brasil tem. Por quê? Porque fazer software não precisa necessariamente estar no Brasil. Eu posso ter uma base comercial no Brasil apenas, um escritório de vendas e eu desenvolvo na Índia onde o custo é 3 vezes, 5 vezes menor que o Brasil e o software entra aqui por e-mail. Não paga sequer impostos. Então, é desumano competir neste ambiente. E o governo federal teve a chance em 2011 de criar? Teve. Não o fez. A desoneração é boa? A desoneração é boa. Não resolve o problema do Brasil a médio e longo prazo. E é uma coisa que a gente vai continuar lutando. Pode ser que em 2015 quando a gente tem um novo presidente pode ser que esse assunto venha à tona. O que é uma pena que nós perdemos neste momento esse discurso em 2011. Vamos conversar um pouquinho com Fausto Reicher que é diretor comercial da E-Sales. Fausto, como é que é viver nesse ambiente inóspito? Mas em que nós já aprendemos a lutar. o empresário gaúcho da área de TI consegue sobreviver. Em empresas aqui a nossa média de vida era de 2, 3 anos. Quantas empresas aí que já estão com mais de 10, 15, 20 anos no mercado? É, nós estamos sobrevivendo há 16 anos no mercado. Não é um mercado fácil. Falando de mão de obra, falando de estudo, falando de incentivo, aqui no Estado não é só o Estado e não é só o governo federal. Tem o municipal também que faz jus aí do ISS para incentivar a entrada de outras empresas. Então, não são só o Estado. Chega à base, então, municipal também essa formação. Mas isso tem nos levado a outros Estados. Então, nós temos conseguido expandir o nosso mercado, levar software gaúcho para todos os Estados do país. Hoje é uma atuação nacional. E conseguimos trazer para o Estado e retornar para o Estado, diferente das multinacionais, que o seu lucro, o seu reinvestimento é distribuído a nível mundial, a gente distribui a nível estadual. A gente retorna ao Estado. É aqui que a gente incentiva a mão de obra, é aqui que a gente promove cursos, é aqui que a gente promove a novos alunos em faculdades. Então, é aqui que nós estamos investindo e em detrimento que a gente vê no mercado, as multinacionais estão levando seus lucros para fora do país e as remessas estão cada vez maiores. e o mercado de TI é um dos maiores mercados de exportação dos lucros, vamos dizer assim. Então, isso é um ponto importante que a gente vê toda semana na Bolsa de Valores, empresas retornando lucro ao seu país de origem. Da mesma forma, a aquisição de empresas nacionais, por falta de incentivo, estão sendo vendidas. Então, empresas nacionais sendo vendidas para multinacionais. Para quê? Para usar a mão de obra nacional, usar a mão de obra que pensava assim como o Ford. Porque se ele pensasse perguntando apenas para o cliente o que ele queria, seria um cavalo mais rápido. E o cara conseguiu envolver e criar um automóvel. Então, aqui, a gente tem esse nível de mão de obra, a gente tem uma meninada gaúcha, uma gurizada gaúcha aí, pronta, querendo trabalhar, querendo incentivo, querendo abrir a sua empresa para ser prestador de serviço, para criar inovação, para criar novas tecnologias e a gente está com uma deficiência hoje a nível governamental na busca por essas soluções. Fausto, qual é o carro-chefe da ESEU hoje? O nosso negócio é a integração de dados. Um dos maiores cases a nível nacional pertence ao projeto das urnas eletrônicas, o projeto de integração dos dados de biometria, que é um projeto novo. É um dos maiores projetos a nível nacional, que vai ser distribuído para o país inteiro, o recadastramento ou o cadastramento de biometria para as urnas eletrônicas. Então, processos de integração. Então, nós fizemos a integração de indústrias com o governo, a partir dos projetos de nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, assim como também da indústria com bancos. É muito comum, a gente via o antigo boy indo nos bancos, levando os dados, levando os boletos. Hoje, a ECEIS é uma das líderes no segmento nacional de integração de dados da indústria com bancos em processos de segurança, que a gente vê um volume considerável de fraudes hoje no processo tecnológico existente no país. Então, a gente trabalha com processos de segurança para esse nível de controladoria. Da mesma forma, em projetos de supply chain, integração da cadeia produtiva, e nós trabalhamos em diversas cadeias, automotivo, calçadista, metal mecânico, como também processos com a indústria automotiva com a integração com o SERP, o Denatran. Então, o nosso negócio é sempre envolver a integração de uma empresa a outra empresa ou ao governo. O Fausto, esse mercado naturalmente é crescente, e é um mercado que não tem fronteiras. Você pode fornecer tanto aqui no município de Fortalec como em todo o estado, no sul do estado, norte do estado, em qualquer região como em qualquer lugar do mundo. Como é que você vê essas oportunidades de produtos como estes, que não são vistos, não está escrito lá, como eu falava há pouco ali, não está escrito na nossa câmera que filma, ali aqui dentro tem um software. Mas, em vários segmentos da indústria, da área de serviço, se usa softwares embarcados ou softwares que fazem pequenas rotinas como essa integração do relacionamento da empresa, da contabilidade da área financeira da empresa com o banco e vice-versa, com seus fornecedores, os pedidos eletrônicos, todas aquelas integrações. Como é que você vê isso aí como um mercado mundial? No mundo, hoje, está havendo uma consolidação de empresas. então, o que a gente vê no Brasil, o que a gente vê localmente? A gente vê multinacionais adquirindo empresas nacionais. Então, a globalização ela está para ISEIUS assim como está para o mundo inteiro. A diferença da ISEIUS perante aos outros é, continuamos bandeira verde e amarela. Nós somos uma empresa gaúcha, uma empresa local que atende nível nacional, que tem alguns projetos de internacionalização, mas sempre levando do Rio Grande do Sul, do Brasil para fora. A gente nunca traz tecnologia de fora para dentro, tentando embarcar nos nossos softwares, por fim, virar um representante de outra empresa. Mas sim, sempre levar daqui do Sul, tecnologia, criação, inovação local para fora. Nosso negócio é exportar a criação, exportar a tecnologia, exportar essa inovação que a nossa gurizada cria aqui no Sul. O Fausto falasse há pouco em biometria e esse projeto fantástico aí do Tribunal Superior Eleitoral de biometria, gente, nas eleições. O que mais pinta aí no mercado de fazer controles com biometria? Eu vejo ainda pouco na área bancária, eu vejo muito pouco isso aí. A gente tem alguns projetos sendo estudados, tipo, biometria para o seu automóvel, como é que liga o seu automóvel? É obrigatório ter uma chave ou já pode usar a biometria? Já pode, a indústria automotiva está trabalhando para isso. Aquela máquina agrícola lá no campo, será que qualquer um pode pegar ela ou a biometria pode fazer o controle dela ligar e operar? Será que a tecnologia que se cria hoje de georreferenciamento, tecnologia mobile para trabalhar no campo, aqui no Estado, será que não pode reduzir o nosso tempo de colheita ou não pode aumentar a produtividade? Então, o que a gente vê na Europa são empresas de tecnologia se focando a mercados novos ou mesmo mercados antigos como são commodities. Então, trazer tecnologia para o campo também é uma alternativa de inovação, também é um projeto de software que pode ser feito aqui no Estado. A gente não importa hoje chips para controlar o nosso gado? São todos importados, não tem tecnologia nacional. Poderíamos fazer aqui vários exemplos de empresas nacionais que podem produzir esse tipo de tecnologia aqui, aumentando a produtividade mesmo em commodities. Se vamos ser o celeiro do mundo, pelo menos podemos ser o celeiro do mundo mais informatizado existente. Fausto, quem quiser maiores informações da E-Sailos no www, está passando aí e-sailos.com.br o telefone? É 51-3325-8100, é matriz aqui em Porto Alegre. Obrigado, Fausto. Nós que agradecemos a oportunidade, deixamos aí à disposição para os eventuais trabalhos em conjunto. Perfeito, e Regis Bronzetti, mais uma vez, e dá-lhe Inter, né? Sempre Inter. Sempre Inter. Tu sabe o que é a coisa boa de hoje? Que eu consegui entrevistar alguns colorados, tá? Esta é a coisa boa de... Porque assim, o Roberto Aguiar tem conseguido uma agenda só de gremistas para mim. Eu acho que já é 70% colorado, 30% só dos azulzinhos. Tá bom. Obrigado, Regis. Obrigado. Um abraço. Esse é o Ponto.net.